Nota Games de volta, e galera agora eu vou falar pra vocês algumas coisas do PES 2019 Porém eu não posso mostrar as imagens, nem sabe, colocar pra vocês como estão as imagens dos times brasileiros, dos estádios e tudo mais Mas eu posso aí contar algumas coisas pra vocês porque vazou o PES 2019 Alguém já tá com o jogo em mãos e gravou alguns vídeos, então bora pro vídeo que eu já já conto pra vocês Então, gurizada, começando, então pelo que a maioria pergunta e tá com a maior dúvida, que são sobre os times brasileiros Como estão os times brasileiros, então vamos aí contar pra vocês, gurizada Começando então, América Mineiro está totalmente genérico Então não tem o que mudar, quer dizer, tem o que mudar com o Option Fire, mas não tem o que fazer Não vai vir com DLC, não vai ser atualizado, infelizmente não conseguindo os direitos de imagem Eu vou também falar o restante dos times brasileiros, mas antes eu só quero deixar claro pra vocês Que eu vou fazer um vídeo depois explicando mais ou menos como funciona essa questão de direitos de imagem Pra vocês não acharem que é culpa total da Konami, porque na verdade não é Então, vamos seguindo América Mineiro, não, tá genérico O Atlético Mineiro tá licenciado O Bahia tá genérico O Botafogo tá genérico Acredito que alguns jogadores, deixa eu ver, não Nenhum jogador tá licenciado, todos genéricos Atlético Paranaense também tá licenciado Tá, de boinhas Acredito que eu acho que tem alguns jogadores que estão com nome genérico sim Alguns estão, mas não são todos Alguns licenciados e alguns genéricos Vamos ver o restante O Ceará tá licenciado A Chapecoense licenciada Corinthians licenciado O Cruzeiro licenciado O Flamengo também licenciado Fluminense Infelizmente o Fluminense também tá totalmente genérico Mas tem alguns Tem ali Richard, Jadson, Robinho Alguns ali, Pedro Alguns estão licenciados Mas a grande maioria não, infelizmente O Grêmio infelizmente também, mano Os time que eu torço aí O Grêmio, o meu Grêmio Não tá licenciado Totalmente genérico Já o rival, né, o Internacional Como é parceiro também do PES aí Tá totalmente licenciado O Palmeiras tá totalmente licenciado Também parceiro Paraná tá licenciado Santos também tá licenciado São Paulo também Totalmente licenciado O Esporte Recife também Totalmente licenciado Vasco da Gama também Totalmente licenciado E o Vitória da Bahia Também, mano Totalmente Licenciado Beleza? Mas, mano Como eu vou falar pra vocês Veio bem mais times licenciados Do que nas versões anteriores Isso já é um progresso E alguns times ali É só a gente fazer alteração A gente faz um option file ali E atualiza Rapidinho Beleza? Em breve vou fazer um vídeo aí Mostrando e explicando pra vocês Mais sobre essa questão De direitos de imagem, né Mas, comentando também Sobre o vazamento Também vazou os estádios Os estádios são O Camp Nou Veltins Arena O Anfield Emirates Stadium O Giuseppe Meaza O San Siro O Estádio Olímpico O Jacobi Parque O Ucker Deixa eu ver o nome ali Ucker Ucker Estádio Fenerbahce É do Fenerbahce Não precisa ler o resto Estádio José Alva Verde Alvalade, desculpa Johan Cruyff Arena Estádio do Maracanã O São Januário Allianz Parque O Meneirão O Arena Corinthians O Beira Rio O Morumbi O Estádio Urbano Caldeira O El Monumental O Alberto Juan Armando O Estádio Monumental Estádio Nacional do Chile O Estádio Alejandro Villanueva Saitama Stadium Konami Stadium Nelson Arena Metropolia Arena Ruf Stadium Ruf Stadium Estádio Campeones Estádio de Escorpião Estádio Nuevo Triunfo Estádio de Sagittaire Estádio Orione Burg Stadium Estádio de Martingal Rose Park Stadium Coliseu de Los Esportes Sports Park Vila de Rode Estádio Nacional Estádio Dertauro Pass League Stadium E Random Que é o aleatório Na verdade não é um estádio E o estádio de treinamento São 45 no total Dá 43 Tirando de treinamento E o modo aleatório Para escolher ali Então 43, 44 estádios Também as ligas Foram todas Já licenciadas Licenciadas não Mostradas A Jupiler Pro League Da Bélgica A Superliga Dinamarca A Liga Inglesa Primeira e Segunda Divisão A Liga Francesa Primeira e Segunda Divisão A Liga Italiana Primeira Divisão A Liga Holandesa Liga Portuguesa Liga Russa A Liga Escocesa Espanhola Suíça Turca A Peu League Que é a fictícia Outras Outras Ligas da Europa Que aparecem ali Aquele Sabe Que aparecem Os outros times da Europa A Superliga Quilmes Clássica Que é a Liga Argentina O Brasileirão A Liga também do Chile A Liga da Colômbia Plaligue Que é outra Genérica Também tem outros times Da América Latina Que aparecem Numa Liga separada Outros times Da América Latina PA League Que também é É É genérica Da Ásia Também tem a AFC Champions League Que é a Champions League Da Ásia Paz League Também É genérica E daí tem os países Europa Os continentes Europa América do Sul A Asiocenia E os times europeus Os times clássicos E era isso Gurizada Também temos aí Informações Da Da Master Liga Que não tem nada demais Mostraram ali o menuzinho Praticamente nada demais O que vai mudar ali A questão de Vai ter umas imagens Umas fotos diferentes ali No menu principal Da Master Liga Mas não posso mostrar nada Porque ainda Não foi lançado o jogo Mas logo logo que lançar Gurizada Vai ter série aqui no canal Rumor Estrelato My Club E Master Liga Não percam Nada Aqui no canal Beleza? Então deixa o like no vídeo Vamos tentar bater uns 500 likes aí Quem não conheceu o canal Se inscreva Vamos tentar bater aí A meta de 100 mil inscritos Até o final do ano Um pouco difícil né Quatro meses Mas vamos lá Eu confio em vocês Então é isso aí Gurizada Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E Falou I could show you how Could show you how E aí